E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e as melhores análises para os jogos do dia 16 de outubro de 2024. Então já deixa o like no vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza galera? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para que eu possa mostrar os melhores jogos do dia, no meu ponto de vista. Começando aqui pelo campeonato da Série B, os jogos tarde da noite, o primeiro começa 9h30, daí eu já estou no terceiro sono, mas vamos lá. Esporte e Operário, esporte está em uma arrancada impressionante para o acesso, inclusive com chance de título, porque quando a gente olha aqui a tabela de classificação, o esporte está com um jogo a menos, Operário também, e aí vai se igualar aqui ao Santos, por exemplo, se ele vence hoje, 53, ele vai para 55, e seis igualam o Santos, então fica ali disputada a primeira colocação e olhe só o seguinte, o esporte tem uma sequência de três jogos dentro de casa, esse é o primeiro deles, vai pegar o Operário agora, depois pega o Botafogo de São Paulo, então tem os jogos fáceis e dentro de casa, onde reformou o estádio e tem o apoio de sua torcida, e a torcida chega junto, então veremos aí o esporte na primeira divisão no próximo ano e agora nessa reta final brigando pelo título, beleza? Vamos lá. O que é que eu acho desse jogo? Esporte é favorito e vence, minha sugestão é essa, esporte para vencer, vai jogar dentro de casa, tem tudo para vencer essa partida aí, minha dica de aposta é essa. No jogo do São Paulo contra o Vasco, nós teremos aí um jogo interessante, no primeiro turno o Vasco venceu por 4x1 a equipe de São Paulo jogando dentro de casa, e agora o São Paulo é mandante, mas não manda esse jogo no Morumbi, porque vai ter o show do Bruno Mas, então o São Paulo vai ter que ir lá para Campinas, no Brinco de Ouro, para poder jogar contra o Vasco da Gama, então já não tem o fator casa aí, né? Não sei como é que vai ser a torcida, se vai lotar ou não, dificilmente, mas vai ser um clima diferente. Então não vai ter aquela coisa do fator casa do Morumbi, mas ainda assim o São Paulo entra como favorito. Tem muitos desfalques, isso é verdade, então isso pode atrapalhar o São Paulo a vencer essa partida, por exemplo, a Arboleda não joga, entre outros jogadores, tem jogador convocado para a seleção, tem jogador que está expulso, que está suspenso, tem jogador que está machucado, então isso pode atrapalhar o rendimento do tricolor. Uma dica de aposto que eu deixo para vocês, acima de um gol e meio, é um jogo para gols, tanto o São Paulo quanto o Vasco, são times de over 1,5, então essa é a minha sugestão de aposto que eu deixo para vocês, está até pagando bem, mais de 1,40, então essa é a dica que eu deixo, beleza? No jogo do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza joga dentro de casa, tem alguns desfalques ali, mas não são tantos, como por exemplo, o Atlético Mineiro tem, é, incrivelmente, deixa eu colocar aqui os últimos jogos para vocês verem uma curiosidade, olha só, o Fortaleza perdeu para o Grêmio de 3x1, e o Atlético Mineiro venceu o Grêmio de 2x1, né? Mas, para essa partida aqui, o que pode acontecer? O Atlético Mineiro tem muitos desfalques, muitos mesmo, de jogadores convocados, suspensos e lesionados, inclusive até jogador poupado, então olha só como é que está o Atlético Mineiro para essa partida, vai vir jogador até da base para jogar, jogador dos juniores, do sub-20, jogadores que não tem rodagem no profissional ainda, para enfrentar o Fortaleza. De titular mesmo, tem o Scarpa, mas o Hulk não joga, o Davidson não joga, então acredito aí que o Fortaleza vença, minha sugestão de aposta é essa. Depois vamos lá para o México, para a segunda divisão do México, nós temos esse jogo aqui, o Corre Caminhos contra Cancún. Jogo para gols, acima de 2x2, ambos marcam, e eu acredito que o Corre Caminhos não perde essa partida. Então, deixo essas duas sugestões de aposta. Tanto o jogo para gols, quanto a dupla chance Corre Caminhos, é minha dica que eu deixo para vocês, beleza? Então, essas são as dicas de hoje, me segue lá no Instagram, entra no grupo do WhatsApp, está na descrição aí. O Telegram também é gratuito e abre sua conta no Aposta Ganha, para realizar suas apostas por lá, tem as melhores odds. Então é isso, se quiser agregar alguma coisa nesse vídeo, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo de análise aqui do canal.